Pessoal, tudo bom? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e vou trazer um alerta aqui para vocês novamente, eu com os meus alertas. Eu sempre falo para as pessoas que os Estados Unidos é uma terra fantástica, as pessoas chegam aqui desiludidas, sem muita esperança, ou às vezes as pessoas vêm para cá na esperança simplesmente de ter paz e tranquilidade, mas encontram um negócio, um business aqui que dá dinheiro, consegue melhorar a qualidade de vida, consegue ter uma vida bacana nos Estados Unidos, porque ter uma vida legal aqui ganhando em dólar, você sabe que é difícil, muita gente chega aqui ganhando em real e sobrevivendo o dinheiro que traz do Brasil e essas pessoas que fazem isso veem a dificuldade que é conseguir fazer uma renda em dólar, em real o pessoal consegue, mas quer ter a qualidade de vida aqui ganhando em real e às vezes isso é bem complicado. Mas eu falo isso, gente, desde 2014, final de 2013 para 2014 eu faço vídeo na internet falando sobre esses assuntos. Quando o lucro é demais, quando a promessa é demais, você deve desconfiar. Além de você desconfiar, você deve pesquisar. Eu já falei mil vezes, eu disse para as pessoas, pessoal, quando você for lidar com alguém, fazer negócios com alguém, vai na internet, procura saber no Brasil, vê se a pessoa tem algum tipo de processo, procura pesquisar um pouco mais a vida da pessoa que você está lidando. E cuidado com as promessas, gente. Esse negócio de dinheiro muito fácil é complicado. Eu vou repetir, não tem um problema com A, com B, com a questão de tax lien e tax deed. Mas é uma porta para as pessoas venderem facilidades. E não é só isso, qualquer coisa. Quem não sabe o que é isso, é aquele sistema que você investe em propriedades para receber um retorno dos juros, de dinheiro que você paga um IPTU de alguém que não pagou o IPTU. E em alguns estados, alguns locais, você pode até ficar com a propriedade se a pessoa não paga o IPTU. E não pagando o IPTU, o condado, ele abre a oportunidade das pessoas pagarem o IPTU. E até, dependendo do tempo e do processo, depende muito de cada condado, você ficar até com esse imóvel. Outro detalhe é muito... As pessoas chamam de imóvel de leilão, onde você vai comprar imóvel de leilão, imóveis que vieram de tax lien e tax deed. É um processo que existe todo um saber. Funciona, tá? Funciona sim. Agora, não é tão fácil como falam, e também os lucros não são como as pessoas dizem. Não tem nada fácil. Aqui em Orlando, um camarada... Não foi em Orlando? Não, foi na Flórida. Acho que foi na Flórida só. Um camarada, ele estava... oferecendo, né? Essas oportunidades até envolvendo tax lien e tax deed. E ele vendia a mesma propriedade para 3, 4, 5 pessoas. O nome desse cara era João, né? A polícia já está atrás dele, ele já está em processo. E enganou várias pessoas. E o lucro, sempre a promessa, era de 50%. Para que eu estou fazendo esse vídeo? Para você entender uma coisa. Gente, 50% em 3 meses é muito dinheiro, né? E aqui nos Estados Unidos vai ser muito difícil você conseguir alguma coisa nesse sentido. Então, não se iluda. Os lucros, por exemplo, a minha construtora. Minha construtora, a gente tem lucros. As pessoas às vezes falam, caramba, os teus lucros são bem diferentes do que é a realidade do Brasil. Sim, a economia é diferente. A moeda é diferente. E é lógico que os lucros vão ser diferentes. Você está nos Estados Unidos. Não adianta pensar que existe nada milagroso aqui, que não tem nada milagroso. Então, esse camarada enganou algumas pessoas aqui. Enganou várias pessoas. Eu vou colocar o meu Instagram aqui para vocês. Colocando o meu Instagram, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Instagram aqui para vocês. E vou colocar também a foto desse cara lá. Você entra lá no meu Instagram, vai estar nos meus stories. Vou colocar a foto dele. Testemunha até do cara que foi enganado por ele. E vocês entram. Entram lá e vão ver. Mas eu fiz um vídeo aqui para alertar vocês. Toma cuidado com as facilidades. Ainda não para. Mude para os Estados Unidos fácil. As coisas são fáceis. Trabalho é fácil. Documentação é fácil. Todas essas propagandas de que as coisas são muito fáceis. Dá uns 4, 5 passos para trás. Eu já falo isso há muito tempo. Estou aqui no mercado. Estou aqui até hoje. E o que veio de gente que dizia que era tudo fácil e foi embora. E não ficou muito tempo. Não está escrito no papel. E estou por aqui. Então, tomem cuidado, galera. É só um alerta para vocês aí. Tomem cuidado com essas promessas mirabolantes. E esse negócio de taxa em taxa. Cara, o que tem de pilantra se beneficiando desse assunto. Tem gente boa no negócio. Tem gente profissional. Tem gente séria. Tem, mas o que tem de pilantra não está escrito no papel. Mas é isso. Deus abençoe. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Vai lá no Instagram. PabloFarias.oficial Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.